É tudo bem Posso ver o exército dos céus Vindo, herendo sua voz Ao rei dos reis Então abram os portões E deixem o rei entrar Abram os portões E deixem o rei entrar Deixem o rei entrar Se o espírito de Deus se morrer Eu canto como o rei Davi Se o espírito de Deus se morrer Eu canto como o rei Davi Canto, eu canto Eu canto como o rei Davi Eu canto, eu canto Eu canto, eu canto Eu canto como o rei Davi Eu canto, eu canto Eu canto, eu canto Suas voices Eu canto, eu canto Eu canto como o rei Davi Eu canto, eu canto Eu canto como o rei Davi Eu canto, eu canto, eu canto O que é isso? 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 O que é isso?